Interessante. E aí, com quantos anos que tu já saiu da roça ali pra vir pra São Paulo e que a música entrou na tua vida? Foi 18 anos. 18 anos. Com 18 anos eu vim pra São Paulo. Mas quando tu veio pra São Paulo no intuito, já era a mesma música ou o quê? Não, não era música. Eu vim pra trabalhar. Mas tu já era, já tinha envolvimento já no meio, né? Não, eu tinha aquela vontade, naquela vocação e tal, mas não tinha nem instrumento, nada. Tudo, tudo comecei por aqui. Eu cheguei aqui primeiro pra trabalhar. Foi uma vida difícil pra caramba, quando a gente chegou aqui, em 93. Não tinha experiência, moleque com 18 anos. Eu não arrumava emprego. Tinha estudo, alguma coisa assim? Não, meu estudo foi pouco demais. Pouco, pouco? Chegou a quinta série? Não, eu só estudei só a primeira. Caramba, velho. Eu sou... Mas ainda bem que a leitura é de boa, né? Que é o básico, né? É. Eu só estudei só até a primeira série. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, as coisas foram difíceis, velho? Foi difícil pra caramba. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, é 93. Pra você ter ideia, é... Eu fiquei 29 dias parado. E a gente tava... Eu morei... Eu morei aqui no... Capão Redondo. Capão Redondo. É, uma casa que o meu primo... Meu primo deu pra gente, né? Ele trabalhava de... De caseiro, né? Então ele... Trabalhava de caseiro em Moema. E ele tinha essa casinha lá. Ele deu essa casinha pra gente poder morar. Era tu e quem, na época, que veio pra cá? Eu e meu primo. Eu vim com o primo meu, Irineu. Foi ele que me trouxe pra São Paulo. Aí ficava... Falou, vamos pra lá, tá? Até pra nós vim... Até pra mim vim pra São Paulo... Pra você ter uma ideia como é que o negócio era tão difícil, né? Pra mim vim pra São Paulo, eu vim com dinheiro emprestado. Que a minha avó me emprestou o dinheiro da passagem. Pra mim vim pra São Paulo. Ela me emprestou o dinheiro. E quando eu cheguei em São Paulo, não arrumei emprego. E fiquei... 29 dias parado. E aí pronto, já tinha acabado. Só tinha um arroz e era a última cozinhada. Caramba, velho. Era a última cozinhada e... Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aquilo... Bati assim um pânico, né? Na minha mente. Eu falava, poxa, será que eu vou morar na rua? O que eu vou fazer? Aí... Graças a Deus... Eu arrumei emprego pra poder trabalhar num restaurante. Aí um colega nosso falou assim, ó... Lá na vereador Zé Lins e tal, tá precisando de um ajudante de cozinha. Aí eu falei, ah, então eu vou lá. Não tinha dinheiro pra poder pagar... Pra poder pagar a passagem. A gente passava por baixo... Na catraca. Passava na catraca. Era ônibus ou era... Ônibus. 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 Passava por baixo da catraca pra poder ir. Tinha hora que o motorista deixava, tinha hora que fazia até... Tem que descer. Outra hora os caras eram legais, deixavam a gente passar. Nesse dia que eu fui atrás do emprego, eu não tinha dinheiro da passagem. Eu pedi o cobrador pra mim poder passar de baixo da catraca. Deixar a gente passar, a gente foi. Cheguei lá, o cara falou assim... Rapaz, você quer trabalhar mesmo? Aí eu não falei, eu quero. Eu não queria nem... Ónibus, eu não queria nem saber de salário. Do valor, só queria mesmo. Eu queria saber o que era, naquela época. Eu só queria só um lugar. Se tivesse um lugar pra mim dormir e tivesse comida. Pra mim já era o suficiente. O lugar de dormir tu já tinha, né? Que no caso é a casa do teu primo. Era. E só faltava comida agora. Só faltava comida. E como eu ia trabalhar lá, eles davam... Vale a refeição? Não. Como era restaurante, eles já davam o local, o alojamento, né? Pra você morar. E a comida. Eu não queria nem saber de salário, não. Aí o cara falou, rapaz, você não tá com vontade de trabalhar mesmo, esse menino. Aí ele falou assim... Você... Você vem amanhã, meio-dia. Não. Ele falou, você vem amanhã pra entrar quatro horas da tarde. Aí eu falei, tá bom. Você vai... É pra lavar a panela. Eu falei, pode ser o que for. Pode ser pra lavar a chão. O cara já veio da roça. Rapaz, eu falei, rapaz, é pra lavar... Eu falei, ele falou, você é pra lavar a panela. Eu falei, rapaz, é pra lavar a panela. Eu lavo a panela, eu lavo o chão, eu lavo tudo. Ele falou assim, rapaz, o homem tá com vontade de trabalhar mesmo. Aí eu... Ele falou, você vem pra entrar quatro horas da tarde. Quando foi meio-dia, no outro dia eu já tava lá. Ele falou, moço, mas era quatro horas da tarde, você já tá aqui. Eu falei, não, moço, eu vim logo agora que eu tô com medo de atrasar. Aí o cara falou, você tá com vontade de trabalhar mesmo. Aí, bicho, eu entrei no trabalho. Trabalhei. Foi um trabalho bom pra caramba. Lavando panela. Na época o salário dava em curso de quanto, Sorona, mais ou menos? Rapaz, eu... Naquela época era o quê? Um salário mínimo. Ah, então já era bom o tamanho. O salário mínimo naquela época já era... Você é doido, eu não queria... E eu nem tava importando com salário, não. Rapaz, tinha o que comer, pra mim ali já tava bom. Tô falando pra você porque... Naquela época o negócio foi cruel mesmo. Pra você ter ideia... Eu chegava assim e ficava olhando... Entrava na espadaria e ficava olhando, rapaz, aqueles bolos de chocolate. Aqueles bolos de cenoura com aquela camada de chocolate por cima. Rapaz, eu ficava dali com vontade de comer, mas não tinha dinheiro pra poder comprar, moço. Não tinha. E eu entrei em desespero, falei, rapaz, será que eu vou pra rua mesmo? E eu procurava emprego, eu tava tão desesperado pra trabalhar, eu com 18 anos, que eu procurava emprego. Tinha um ferrovéio, eu procurava. Loja de construção, mas eu não achava. Tu, naquela época, tu ficou com medo mesmo de ir pra rua? Fiquei com medo mesmo. Naquela época eu fiquei com medo mesmo de ir pra rua e porque não tinha, porque era a última cozinhada do arroz que nós tínhamos. Era a última cozinhada, era a última cozinhada que tinha. Não tinha mais nada pra comer aqui. E pra voltar, quando o cara vem pra aqui, você não quer voltar, né, velho? É, e naquela época era tudo difícil, né? Não é igualmente hoje, que você tem o WhatsApp, todo mundo tem telefone e tal, que ninguém tinha telefone. Naquela época só carta, né? Naquela época ela era pro carta, pô. E o teu primo, velho, conseguiu também depois? Conseguiu, conseguiu. Ele conseguiu um trabalho.